Ele está trabalhando em Caxias e também na zona rural. Essa é uma prova. Temos aqui o povoado vizinho, que é a Lagoa do Porco. Está necessitando também de atenção. Melhor hora, né? Para que o pessoal conheça o nome desse povoado. Lagoa do Porco, tem bastante gente. São necessitados também. Primeiro, eu queria agradecer o presidente. Te agradeço por essa árvore de hoje. Nós queremos agradecer ao senhor Totonzinho, que é da cidade de Santo Antônio dos Lopes. É o amigo do deputado estadual Zé Gentil, amigo do prefeito Fábio Gentil. E está participando deste grande momento em que nós estamos vivenciando. Nós convidamos agora, para fazermos da palavra, um grande amigo, policial rodoviário federal, Kedin. Eu estou aqui também para confirmar mais um efeito dessa grande administração de Caxias. não tem como passar despercebido o grande trabalho feito na pessoa do nosso prefeito Fábio Gentil e sua equipe inteira de secretários e demais. E nós estivemos aqui no lançamento do pedido dessa obra, que seria a água para essas pessoas. E estou aqui também, como o Tony falou, como testemunha viva desse grande acontecimento, que realmente é de grande necessidade para esse povo. Então a minha palavra é parabéns, prefeito, parabéns para o povo, que Deus me comanda. Uma palavra é parabéns, prefeito, parabéns para o povo, que Deus me comanda. Quando o Fábio me chamou para fazer parte do governo dele, eu disse para ele, Fábio, você me conhece há muito tempo, nós, por ser companheiro vereador, e por isso é que você estava me chamando para fazer parte do seu governo. E sempre eu digo, a partir de hoje e do dia que eu disse para o Fábio, quando eu mantenho a minha palavra, vou até o final. Do dia que vocês virem daqui para frente, eu não fazer parte do Fábio Gentil, não fui para o problema do Elir do Gesso. Mas eu acredito que não vai acontecer, porque o Fábio me conhece há muito tempo, nós trabalhando junto, como vereador. E sempre eu digo, quando a pessoa fala assim, rapaz, o Fábio não está trabalhando, meu amigo. O Fábio foi o prefeito que eu já vi, mas trabalhar em Caxias. Eu tenho que agradecer essa obra que ele fez aqui no Fábio, que o nosso amigo, Donis, foi o que tem o negro na luta. E aí o Fábio foi o que disse, Célio, eu vou dar agora um posto lá e quero a sua presença lá. Eu digo, eu vou, que as pessoas de lá, tudo eu conheço, tudo de perto, estão vivendo junto. E o meu amigo Donis aqui não tem nada a dizer sobre ele, a não ser dizer que é muito bom mesmo. Eu sei o que disse, Fábio. Tem a Lagoa do Porco, um príncipe, tem muita gente morando. Fábio, tem muita pissarra, tudo pertinho, tem mesmo nas propriedades, tem. E eu libero para qualquer um que quiser fazer, libera a pissarreira para pegar a pissarra e botar. Vamos fazer, que é os três pequenos. Eu não estou sofrido, mas é o que eu lhe disse. O Daniel, que é uma pessoa sincera da região, ele andou dois sinômetros de pé, era isso para pegar um oito, um banco de arinha grande. E a extensão é pequena. Confesso a vocês, vamos lutar como você está lutando, por essa região. E eu sempre digo, aonde eu andar, você tem um amigo. É a minha do Gesso. E sempre você conhece eu. Obrigado. Obrigado.